Olha o vídeo do Teasday sobre o zangado, vamos ver Teasday, Teasday, cancelei o zangado, 22 minutos, 11 mil visualizações Esse maluco é gente boa, Teasday, ele parece ser um cara maneiro né cara Aquele vídeo que ele fez de mim, do Diablo, eu achei que foi tranquilo Ele é flopado? Flopado nada, ele tem 2 mil primes eu acho Flopado sou eu, é que vocês são tudo vacilão, tudo fudido, não dá um real pro stream O zangado Vamos ver Falando aqui do vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês, então essa notícia bombástica que eu mesmo criei Que eu cancelei o zangado aparentemente, eu criei um twitter aqui dando uma debochada dele E aí de repente a coisa foi uma loucura aqui, tá com 6 milhões de views Tem 5.500 posts falando sobre E nesse vídeo eu vou estar falando aqui sobre esse acontecimento Sobre os argumentos que ele utiliza, sobre o que eu acho disso tudo Então deixa o like, subscribe e bora começar sobre isso aí Vou tentar fazer um vídeo seco aqui Sem corte, sem porra nenhuma Honestidade Frente de frente com a Rosângela aí, beleza? Então primeiramente, vamos falar do twitter que eu mandei O twitter é um deboche, meu Foi um twitter maldoso A minha opinião, sem querer causar polêmica, é que foi um twitter maldoso Querendo pegar o zangado, induzir o zangado ao erro Jogar as pessoas contra o zangado É, tendencioso, no mínimo tendencioso Vamos lá Sobre o que eu acredito que ele esteja despirocando com uma NPC Porque ele recusou a ajuda dela E aí, ele é um minuto e pouco de vídeo Eu vou mostrar o vídeo depois Ele enlouquecendo com o NPC, né? Nas minhas palavras, né? Você pode concordar ou discordar disso Galera, o meu twitter Eu ganhei alguns seguidores agora com esse bagote É uns 5.900, eu acho Quando eu criei esse twitter aqui Eu nunca na minha vida imaginar que isso aqui ia bombar Desse jeito Prometo do fundo do meu coração aqui O intuito no twitter é expor minha opinião Minha opinião sobre coisas que eu concordo Não discordo E eu acho uma ferramenta tosca De... De... Como rede social Para um criador de conteúdo como eu É mais pra você expor sua opinião Essa porra aqui engajou 6 milhões de views O que eu ganhei com isso aí? Porra nenhuma Rolan Rolan Praticamente Então, eu ganhei um monte de gente rindo disso aí Um monte de gente vindo aqui na minha cola reclamar De alguma coisa ou outra Então, uau Teve gente até que chegou pra mim e falou Uau, Tesei, parabéns por ter estourado a bolha E, tipo A realidade é que isso é um grande foda-se Eu nem sei qual é a situação do zangado hoje em dia Mas daqui 3 dias Ninguém vai lembrar dessa merda Então, pra mim é um grande Grandiosíssimo Foda-se A grande realidade É que aqui no twitter Eu tô dando minha opinião Apenas E essa é a minha opinião Não é mentirosa Essa é a minha opinião De fato É isso que eu sou Eu sou debochado Eu sou crítico Eu sou um babaca É isso que eu sou Eu sou um babacão, galera Quem não me conhece Deixa claro aqui Eu sou um babacão Mas eu tento ser Um babacão Que não pisa desnecessariamente Nas pessoas Eu achei que ele merecia Essa pisada aqui Eu realmente achei Eu queria cancelar o cara Não Não era a minha intenção Eu estava rindo dele Eu, um twitter minúsculo Rindo de um cara que é gigante Absurdo, né? Mil vezes maior do que eu Então O pessoal estava dando minha opinião E me é que é isso E esse sou eu As pessoas falam Ah, você está criando conteúdo Eu tive que lidar com isso um pouco Quando eu estava falando de Starfield O pessoal estava falando Ah, você está falando de Starfield Só por causa do hype Mano, eu crio conteúdo baseado No que as pessoas estão falando sobre É óbvio É o meu trabalho Eu sou criador de conteúdo E eu tenho que dar conteúdo interessante Para vocês Isso aqui não é conteúdo interessante Não era o que eu queria fazer Isso aqui é só opinião Mas aqui no meu YouTube Eu não trago esse tipo de coisa normalmente Caralho É muito escroto, né? O nego só quer ver treta O cara faz 200 vídeos falando de jogo Ele dá uma zoada no Zangado Caralho 6 milhões de visualizações Eu nunca trago Vídeos de ódio Escolar Caralho O pior que é mesmo, cara Teve até aquele maluco Que ficou chorando no Resident Evil O Zangado era um irmão para mim Mas agora eu vejo que ele se parece mais com um personagem Do que uma pessoa Caralho, toma vergonha na capa Como é que... O Zangado não mostra nem o rosto Não tem nada que abala ele Na verdade o Zangado O Tisden não deve saber dessa porra, né? Mas... Esse é o terceiro Zangado, né? A gente já falou isso no canal Talvez o Tisden não saiba que o Tisden é novo, né? O primeiro Zangado teve um problema ao contrato atual O segundo morreu num acidente de moto Esse é o terceiro Zangado Ah, foi o primeiro que morreu num acidente de moto? É, então foi isso aí O primeiro morreu num acidente de moto O original, né? Que era o melhor O primeiro Zangado era o que eu mais gostava Se tem alguma coisa que me deixou com raiva E algumas pessoas podem achar que Ai, eu tô falando mal de Starfield Porque você é acionista E você odeia não sei o que Não, eu tô dando a minha opinião Essa é a minha opinião real Você não gosta dela, tudo bem É a vida Vida segue Você é homem, mulher Você faz o que quiser Tipo, eu não tô aqui pra agradar a todos Nunca foi minha intenção Porque eu reconheço que isso é impossível de se fazer Eu só dou a minha opinião Porra, eu tô aqui, Tisden Pra agradar a todos, cara Só que, porra, eu não consigo agradar a ninguém, filho Eu não agrado nem de um lado nem do outro E eu quero agradar a todo mundo Ele já não quer agradar a todo mundo Ele tá tranquilo Agora essa porra me afeta Porque eu sempre quis agradar a todos Todas E é isso Eu tenho mais de 3 mil vídeos aqui Se você buscar opiniões de ódio Que eu tento crescer Nas costas de pessoas Você vai encontrar praticamente nada aqui No máximo, você vai encontrar um deboche Em cima do Dave Jones Eu acho que é isso que tem Mas, infelizmente O que gera hype na internet É tipo de merda Tipo, você criar essas coisas aqui Rindo de alguém Dando uma lacrada em cima do cara E isso cria hype Infelizmente, essa é a realidade da internet Novamente, não era minha intenção isso aqui De explodir desse jeito Mas me arrependo? Não, não me arrependo Vou deletar? Não, eu não vou deletar Vou tirar proveito? Vou tirar proveito Porque é a vida da internet Esse é o meu trabalho A gente tem que aproveitar O que acontece com a gente E eu não sou um cara de muitos arrependimentos Eu tenho muitas reflexões Eu me considero uma pessoa extremamente reflexiva Não quero ser desumilde aqui Mas eu realmente reflito sobre minhas ações E o que eu acho engraçado É que na internet Funciona muito essa coisa De você ser 8 ou 80 Ou você é de uma coisa Ou você é o que? Você é sonista ou Xbox E funciona muito melhor Ser assim Esse tipo de coisa Você agarrar uma causa E você é aquela causa Você é sobre aquela causa E você só fala daquela causa E o caralho é 4 Pra mim funciona muito melhor Esse tipo de coisa na internet E eu me considero uma pessoa Em vez de 8 ou 80 Eu tô mais pra 32 Eu peguei a causa De vencer a branquitude Essa é a minha causa A gente criou um inimigo Que não existe Que é um monte de cara Que nem sabe quem eu sou A gente finge que se incomoda Com as paradas que eles fazem Mas na verdade não se incomoda E finge que tem que vencer eles Eu sou esse tipo de cara Que fica esculachando a coisa Só por esculachar Só pra gerar conteúdo Que muitas pessoas gostam Aí você se encontra Naquele canal Porque ele esculacha Esse tipo de pessoa Igual você gosta de esculachar E você fica nisso Tem muito canal de gamer Faz isso Não é o caso do Zangado Eu honestamente Nem acompanho o material Do Zangado Eu vou falar sobre isso Mas Você vê minhas críticas De Starfield Vai ter pessoas falando Nossa Você tá batendo Starfield Porque você odeia Starfield Você é sonista E você odeia Xbox Mas eu só tenho que ser coeso Essa é a realidade E é isso Daí eu fico nesse meio termo Eu não consigo chegar e falar Starfield é uma bosta total E é muitos que outros vídeos Ah eu falo cara Starfield Pra mim não tem essa porra Tuesday Eu sou 8 ou 80 Pra mim ou é uma merda Ou eu vou jogar Não tem essa porra pra mim É uma merda E eu não vou nem perder meu tempo Starfield é um lixo De youtuber Você vai encontrar Starfield é um lixo Nossa que bosta Que arrependimento De comprar Não eu falei Minha crítica é Não o jogo é bonzinho Mas ele tem problemas E é meio bosta Que você tem que jogar 20 horas Pra se encontrar dentro do jogo É isso Enfim Enfim Eu só joguei 8 Pode ter sido uma falha minha Ser muito coeso Como eu tô tentando ser coeso Aqui com vocês agora Ahm E O que mais que eu posso falar Aqui sobre esse Twitter Eu não tô orgulhoso disso Isso aqui não me enche orgulho Isso aqui pra mim é fútil É tosco Mas é isso que a galera engaja E eu vou voltar atrás? Não Não vou voltar atrás É o tipo de Twitter Que eu fico fazendo o tempo inteiro Talvez um deboche aqui A colar Mas nunca a ideia De selar o cara Matar o cara Não sei o que lá Ahm Enfim Porra Será que pegar o Zangado Como inimigo Hoje em dia Dá bom? Não ia não né O Zangado tá meio flopado né Porque o Tisday Podia pegar o Zangado Como inimigo né Pra tentar crescer né Ele podia esplanar A história do Zangado Que tem muita gente Que não conhece né Que morreu no acidente De moto Esposa de um Zangado Não Quem acabou com a carreira Do Zangado Foi o Tif 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 desmascarou Literalmente o Zangado Tif desmascarou Literalmente o Zangado Na que Desde aquela época Foi só a ladeira abaixo Destruiu Viu a Gamertag E tava lá Que ele jogou no Very Easy Porra Isso aí acabou com o Zangado Dizem 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 Que até o O acidente Que o Zangado Sofreu de moto E acabou Falhecendo Foi por causa dessa porra Que ele pegou a moto E ele era pica na moto Né Todo mundo falava assim Pô o Zangado Ele jamais Sofreria um acidente De moto daquele Jamais Mas Por conta De ter jogado no Very Easy E o Tif ter esplanado ele Ele na Na curva do diabo Ele Ele Foi direto E Acabou morrendo E foi muito bonito Que as pessoas Na cidade dele Fizeram uma homenagem Todo mundo junto Todos os gamers Né Cantaram Vai 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 Zang Zang Vai 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 Zangado Vai 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 Zang Zang Vai Vai Pô foi tristão Tudo por causa Do exposed Na internet Um exposed Gamer O Tisd Ele não sabe disso Vamos lá Acho que já me alonguei Demais sobre esse assunto Específico Deixa eu ver O que o próximo Top que eu tenho que falar Que eu tô tentando fazer Isso aqui E um take só Tá Vamos falar do conteúdo Do vídeo Né Então Pra não mostrar Tentar ser Mais Cru possível Esse trecho Aqui Do vídeo Acho agora Ao vivo Aqui Games E cultura Eu Minha maior fonte de informação Muita gente acha que eu vejo coisa Da mídia gamer Não sei o que lá E blá 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 Algumas pessoas acham que eu Eu mal Utilizo Youtubers grandes Como fonte A vasta maioria Dos meus conteúdos Que eu Busco em formação É de É do usuário do Reddit Que ele vê Eu vejo praticamente Todos os Reddit Sobre jogos Todos os jogos Todos os Reddit Brasileiros Todos os Reddit Gringos Que eu encontro Eu me informo Por aqui E aí aqui Deixa eu ver se eu acho Cara Não consigo entender Nada do Reddit Eu acho uma merda Reddit Não entendo nada Tem um bando De cara chato Que não sabe porra nenhuma Fala uma merda É Foi aqui que eu achei Esse vídeo Foi aqui que eu achei Essa é a primeira vez Esse vídeo Porque eu não vejo O conteúdo do Zangado Eu nunca vi Eu nunca acompanhei o cara Quer dizer que Eu não acompanhei ele Porque eu achei Era um bosta Não mano Eu só tipo Nunca fui Interessado Pra mim Foi esse aqui Esse vídeo aqui Dois dias atrás Eu nunca fui interessado Em canais De críticas Específicas de jogos Eu tenho aqui Nas minhas próprias críticas Eu tento fazer algo diferente Não estou falando Que é uma merda Isso Eu estou falando Que não é o que eu uso Então nas minhas críticas Eu tento me basear Em outras coisas Enquanto outros canais Salam sobre Ah isso aqui Tem gráfico legal Não sei O som é assim Blá 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 E tudo bem Se você usa Esse tipo de conteúdo Estou falando Que eu não uso Esse tipo de conteúdo Então eu não conheço O Zangado E eu vi esse clipe Aqui Esse clipe aqui Do Zangado Que foi exatamente Esse mesmo clipe Que eu postei lá No meu Twitter E antes desse clipe Que esse clipe aqui Ele é meio cortado O que acontece É isso aqui Pra quem não viu nada Não tá por fora Sei lá O que acontece É isso aqui Como é que tá o som Eu tenho isso O cara oferece Pra essa mina aqui Descer Olha ele fala Deixa eu me ajudar A você descer Do trem E ela fala Deixa comigo É isso que acontece E aí Começa esse vídeo aqui Isso aqui é o Zangado Horrível Desculpa Eu sou debochado Então eu vou rir Durante esse vídeo Porque eu sou debochado Eu sou um palhaço Galera Eu sou um palhaço Crítico Esse que eu sou Esse é o Tese Ah é Tese daí Não é Tese daí Fazendo o que eles Querem fazer E não o que a gente Quer assistir Aí vou pausar Pra argumentar Os pontos aqui Vou argumentar Tudo aqui Que eles vão fazer Vou tentar ser Mas vamos falar De tudo aqui Nesse vídeo Hollywood faz O que eles querem fazer E não o que a gente Quer ver Eu discordo Eu discordo Completo Esse tipo de coisa Pra mim mano Grandes empresas Produzem Coisas que dão lucro Pra elas Eu tipo Sim você não quer Talvez ver O remake Do Rei Leão Vamos dizer Mas se Hollywood Fizer essa porra Provavelmente um monte A gente vai assistir Porque é lucro fácil Não mas hoje em dia Os caras vão fazer O filme do Do Pantera Rei gay Rei leão Pantera gay Essa é a parada Rei leoa É Vai ser Rei leoa Vai ser O viadão rei É Viadão rei Pode ser Então isso que Estressa né Hollywood Não tá pensando Em criar Conteúdos inovadores Eles querem dinheiro Acima de tudo Aí ele fala Do fracasso do Hollywood Tipo mano Se você vai ver As últimas Grandes bilheterias Você tem um modo 2019 Vingador 2022 Avatar O caminho da água 2021 Homem-Aranha Sem volta pra casa 2022 Top Gun 2023 Barbie Top Gun Foi Foi Diferente Um super filme La Crash Tá ali mano 14ª posição De melhor bilheteria Então falar que Hollywood Tá falindo Porque tá produzindo Coisas que a gente não quer Pra mim é completamente Equivocada Essas palavras Pode ser que algum estúdio Hollywood tá falindo Porque ele cagou no pau Pode ser Mas no geral né Hollywood não é um estúdio São vários Eu discordo essa frase Pro completo Eu fico impressionado Como a indústria de games Não tá vendo O que tá acontecendo E tá caminhando Pro mesmo precipício Vocês perceberam Que no começo Tá Daí os jogos Estão indo pro mesmo precipício A gente vai falar Do tema ainda Que ele tá abordando Eu também discordo disso Vamos pegar o filme Um dos jogos Mais lacrastes E famosos do mundo Last of 2 2 Temos aqui 17 milhões de venda É isso? Não Não Mas aí o cara Tá comparando Porra Maçã com banana né Caralho Tá comparando Um jogo Onde tem os personagens Porra Muito bem escritos Né Com uma história Pô Pré-definida Caralho Maneiríssimo O que o Zangato Tá falando É que porra É do Redfall Que até aparece Aquelas mulheres Escrota lá De cabelo roxo De Desses jogos de tiro Aí de Fortnite Que tem essas porra Todos os jogos Estão assim É uma grande maioria Né O The Last of Us Não é um exemplo Forspoken Que é uma merda Mulher cheia de marra Lacradora pra caralho The Last of Us 2 Volta disso né Pelo que eu tô fazendo As contas aqui Eu tô errando alguma coisa É por volta disso Aquela japa chata No Horizon Isso aí War 2 O jogo mais homem possível Mais bruto E da hora possível 16 milhões de vendas Então Tem coisa Que A indústria dos jogos Não é que eles estão querendo Lacrar Nossa Olha como a gente lacra Pode ter jogo Que a gente tá querendo lacrar muito E não sei o que Mas o que eles estão fazendo É se adaptar Ao mercado É isso Tipo As pessoas são muito ingênuas Na minha opinião Em acreditar Que As grandes indústrias Estão preocupadas Com minorias Você acha mesmo que Hollywood Tá preocupado com pessoas Não isso aí Isso daí também é verdade Tudo racista Tudo filha da p*** Foram racista Durante 100 anos Agora eles querem meter Que não não A gente tem que Tem que botar uns Espaços aqui pra galera Todo mundo sabe As histórias de Hollywood Que aí agora Que é Não 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 Estamos em desconstrução Né Não bota muito a cor Dos personagens aí É Essa galera Tá chata pra caralho As negras Mulheres Tipo Direitos Iguais Pra gays Esse tipo de coisa Eu não acho que não Eles tão cagando Não Tipo assim Tem essa parte Né E E tem as empresas Que se aproveitam disso Mas também Já tem a galera Que tá ocupando Os espaços E que tá lutando Por isso de verdade Entendeu Tem os dois lados Tem os dois lados É As empresas Muitas querem ficar Bonitinha na foto Mas tem a galera Que tá lutando Por essa porra Sim senhor Esse tipo de pessoa Se eles produzem Conteúdo assim É porque tá gerando Lucro pra eles Eles tão vendo Algum momento ali Alguma oportunidade Pra gerar lucro pra eles Nem sempre também Tem aí vários flops Que foram Feitos Por conta disso Aquele filme Dos Ghostbusters Mulher Aquela porra lá Foi feito pra Pra lacrar E os caras se fuderam Sabia que não ia dar Não ia dar em nada Né O Predador aí Que é de mulher Tem vários Né A Pequena Sereia O Forspoken Saints Row Redfall A série da Velma Do Scooby-Doo Tem muitos Chee-Hulk Isso aí Torra Mulher Filme do Indiana Jones Eu não vi Claro que não Eles só fizeram algo Completamente mal feito Não 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 É tanto que a Disney Começou a tomar piaba Aí direto Mandou uma caralhada Desses trolhos Embora Você vê empresas Que aqui no ocidente Fala uma coisa E no Oriente Fala outra coisa E a mesma empresa Star Wars Pois é A gente quer destruir Star Wars Ficou ridículo aquilo ali Né Não vou saber se está Exemplos agora Mas sei lá Provavelmente Como Hollywood Faz propaganda aqui Não é a mesma propaganda Que a Rússia Ou a China Se recebe É completamente diferente Porque ele se adapta O seu produto ao mercado E é por isso Que você não via Esse tipo de conteúdo Tipo Lost of 2 Lost of Lost of Lost of Us 2 Parte 2 30 anos atrás Porque o mercado Se adequou Com os novos conceitos Das pessoas É isso E aí Vai ter coisa Que você Um gamer mais antigo Vai ser desagradado Por isso E tudo bem Você comprou outro produto 30 anos atrás Não era diferente Saia produto Que você não gostava E você não comprava E está tudo bem Então continuando Essa NPC Essa NPC Que está andando Com a gente A gente passou Por aquele local Ali Estendeu a mão Para ela Ela já falou Não, não preciso Porque hoje em dia Você oferecer ajuda Já é uma forma De preconceito É aí Essa eu acho A grande ironia Que para mim Foi o ápice do vídeo Você oferecer ajuda Para alguém É uma forma de ismo Na cabeça desse povo Na cabeça desse povo Então tipo Isso para mim É a grande ironia Que para mim É uma coisa Que eu chamo De head pilado Esse tipo de coisa Porque Dos dois escopos Destuantes Que a gente está tratando Aqui nesse vídeo Para mim Eu acho os dois lados Retardados Estou sendo honesto Com vocês Os dois lados Nessa questão De exemplo Que ele está dando Porque é possível É possível sim Que no exemplo Que ele está dando Um dia na sua vida Você oferecer ajuda Para uma pessoa E ela virou E falou para você Seu machista Eu não quero Eu não desacredito Que exista alguém Que possa falar isso Que existe muita gente Retardada no mundo Mas quem falou isso Para você Não é que ela é feminista Que ela não sei o que Não Ela é só retardada E a mesma coisa Vale para o que o monarque Está fazendo aqui Que é você Um bom monarque É zangue Ou uma pessoa Falar Vou deixar que eu consigo fazer Você está falando Que é lacração já Isso para mim É coisa retardada Não Mas não é Esse o cerne Da parada Não é esse o cerne Da parada É porque eu não sei Se o Tuesday Ele joga Muitos jogos Ou acompanha Tanto assim O que está acontecendo No mundo dos jogos Mas o que o zangado Quis dizer Para mim É que todas as personagens Femininas Hoje em dia Tem basicamente A mesma personalidade De Porra Sapatona Boladona Que não leva desaforo Para casa Que não precisa de homem Para nada É mais ou menos isso Todos os jogos São assim Fodona Para caralho Picona A Missy É a melhor de todas A Missy É a melhor personagem De todas Que fizeram aí Nos últimos Nos últimos Jogos Isso é chato Cara Porque tipo assim Fica completamente forçado Você está vendo a sombra Da lacração Numa ação Que é completamente normal Quantas vezes você Como ser humano Já recusou a ajuda De alguém Faz o exercício mental De Você acha que o monarca Estaria O monarca O zangado Estaria falando Esse tipo de coisa Se fosse um homem Ali Se fosse um homem Você acha que ele estaria falando Esse diálogo todo Não Mas é porque ele já está Ele já está de saco cheio Cara Essa é a parada Entendeu Essa é a parada Ele já está de saco cheio Porque é um personagem Estereotipado Que está em todos os jogos E que está chato Imagina o zangado Que todos os jogos Que saem Ele faz vídeo Todos os jogos Que saem Ele faz vídeo E ele vê Esses personagens Em todos os jogos E ele está de saco cheio Disso Todo jogo Tem uma lacradora irritante Pois é Cara Isso é muito chato Cara Isso é muito chato Aí quando você vê Uma L E uma EB Eu não vejo lacração Na L E na EB Pode ter sido Que os caras fizeram Aquela parada Para dar uma lacrada E tal Mas Eu acho que são personagens Tão bem feitos A L É uma menininha Que sempre foi menininho A L Sempre pareceu Meio menininho E cresceu Menininho E pega a menininha Foda-se Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum A EB A EB nem é nada A EB só é forte Que ela queria bater No jogo Todos os dois Todos os personagens Da The Last of Us São muito bem construídos Todos Então não tem como Você comparar Com Para mim A lacração Fica por conta Daquele Leve Aquele ali Foi escroto Para caralho Coisa de Ah não Se você oferece Ajuda Para alguém Você vai ser Vai ser Intitulado De ismos Que absurdo Que nada a ver Isso é loucura Isso para mim É coisa de louco A gente está falando Esse tipo de coisa É louco Você pode oferecer Ajuda Para quem você quiser Mas a pessoa pode falar É para você E virar Não Estou de boa É mas Hoje em dia Hoje em dia As coisas estão assim Eu entendo Eu entendo que ele fala E concordo Mas hoje em dia As pessoas estão assim Imagina que você está Com uma camisa Do Brasil Na rua E você oferece Ajuda para alguém A pessoa vai achar Que você é Bolsonarista E você está com a arma Na mão Igual eu já vi Tipo assim Pessoas falando assim Caraca Hoje em dia Eu tenho pânico De entrar no elevador Com alguém Com a camisa do Brasil Eu vi as pessoas Falando isso Tem pânico Tem porra nenhuma Mas fala que tem Entendeu A Ellie dando xilique Com o Joe É muito bem explicado No vídeo No jogo É muito bem explicado Inclusive O jogo Se passa Mostrando Todo o arrependimento Da Ellie Em ter tratado O Joe Daquele jeito E ela falar Preconceito Isso é porque Ela é jovem E retardada Igual todo jovem O jogo é muito Bem feito Não adianta Você tentar Os caras podem ter Feito Criamos uma menina Que representa As meninas De hoje em dia Que é tudo assim É tudo assim Não a parte A parte que foi escrota Para mim Foi do moleque trans Que não tinha nada a ver Caralho Moleque trans Matou a mãe Puta que me pariu Caralho Não tinha nada melhorzinho Para pensar Aquilo ali Eu achei escroto Mas o pessoal Que você vê Reclamando Não é do leve O pessoal reclama Da Ellie Ah porque a Ellie Beijou a menininha E fumou maconha Porra Foda-se cara Vai viver E você que não beija Nenhuma menininha E nem menininho Que tá enchendo o saco Porra Menininha beija Menininha mesmo Foda-se Não tem nenhum problema Nisso Não pode chamar a mulher De elo Elo é foda É Bill Isso aí Bill e o outro maluco lá Eu só vi um episódio Do The Last of Us Achei uma merda Achei uma merda Antes de sair O seriado inteiro A gente tinha jogado O The Last of Us Eu falei A Sony só está fazendo Esse seriado Por causa desse episódio Do Bill Só tá fazendo Por causa do Bill Todo seriado inteiro É um pano de fundo Pro episódio do Bill Foi por causa disso Que eles lançaram E Nego adorou Adorou Os caras só queriam Não Quero spin-off do Bill Spin-off do Bill É Agora Nego quer Bill Só quer Bill 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 No próximo game É Bill Que eles querem Bora Bill Bill The Bear É o personagem mais amado Da The Last Mas eles estragaram o Bill Pra você que assistiu Aquela merda Pra mim não Não duvido Terem feito só pra isso Eu também duvido não Hum Vai falar uma merda pra você Porque ela tá falando já Tô bem Eu tô bem Pode deixar que eu consigo E acabou É só você agir como um ser humano decente Você pode agir como um ser humano decente E se a outra pessoa for decente Ela também vai falar Não, tá tranquilo Pode deixar que eu me viro Ou ela vai falar Não, pode me ajudar Eu aceito Tanto é né Vamos continuar o vídeo aqui Tá fazendo uma trilha Com a sua namorada Com a sua irmã Com a sua mãe Você não pode estender a mão pra ajudar Não, não pode Não, imagina Isso é É uma foto Ó Eu não tenho medo de falar aqui galera Que eu sou casado com uma Mulher maravilhosa De esquerda E eu ofereço ajuda pra ela E ela me ajuda E tá tudo certo Isso aqui é É diálogo da loucura Pô cara Uma das piores coisas que tem no mundo Deve ser você ter uma mulher Que se liga nessas merdas Porra Meu toadão não tá nem aí pra porra nenhuma Tá nada Esquerda e direita pra ela Ela até confunde Mão Foda-se Pô, essa porra é muito chata Pô, imagina a mulher ficar discutindo Caral, porque o Bolsonaro Caral, porque o... Ah, eu esqueci de falar Tem uma colega minha Que ela Ela Tirou uma foto num lugar assim Aí tinha uma bandeira do Brasil, né Tipo, tirando a foto da bandeira do Brasil Aí eu botei assim Bandeirão do mito Caralho Porra, ela botou um texto lá De dez mensagens Consecutiva pra mim Explicando porque a bandeira Não era do mito E foi... E foi usurpada pelos patriotas Forma de ismo Alguma coisa ismo Da sua parte Machismo, sexismo Alguma coisa ismo Então, jamais Então, é óbvio que ela Rejeita a ajuda E... Em seguida ela já manda Que ela já salvou nossa vida Mais de uma vez Significa que ela é melhor Que a gente, né E o jogo nem começou, velho Eu nem esquentei a cadeira Eu já tô tendo que Aguentar esse tipo de coisa É impressionante como Os filmes não deixam isso de lado E os games também Não estão deixando mais Tenso Não sempre esperado O futuro dos jogos não E ainda faz esse diálogo Apocalíptico ainda, né Nossa, o futuro dos jogos Vai acabar, galera Porra, pra mim Vai acabar, cara Pelo menos pra mim Pelo menos pra mim Vai acabar Sabe por quê? Porque começa As coisas assim Você fala assim Não, porra Pô, tem que botar um negão Da Lost ali no game Porque o game só tem Porra, branquela Filha da puta Não tem problema nenhum Pô, tem que botar um Viadão rei lá Eu só tenho macho escroto Nessa porra Não tem problema nenhum Tem que botar uma Lzinha ali Porque existe Esse tipo de coisa no mundo Não tem problema nenhum Mas aí a parada começa a mudar De um jeito que já parece revanchismo E parece que as pessoas Têm prazer de tentar destruir Aquilo que tantas outras pessoas gostam E que deu certo durante tanto tempo O melhor exemplo disso é o FIFA Que eu venho dizendo Todo ano a EA vem fazendo uma desgraça Agora os caras chegaram no ponto De botar no modo principal de jogo Misturar homem e mulher Qual o sentido dessa merda? Qual o sentido disso, cara? Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido E já não adianta mais você reclamar Porque se você reclama É você que tá errado É você que é demodê Você tá fora de moda Você é boomer Entendeu? É só um joguinho, porra É só um joguinho Daqui a pouco teu filho Tá chegando em casa de saia E falando Porra, pai Eu sou elo delo Aí porra Aí já era, filho Tu não tem mais o que fazer Ué, você não consegue tudo sozinha? Você não é melhor que eu? Eu tudo? Aí de repente a mulher Tá pedindo ajuda Porque é isso que ser humanos fazem Ser humanos razoáveis É isso, é sobre Tem momentos que você não precisa de ajuda E tem momentos que você precisa de ajuda Eu preciso de ajuda, galera Virem Prime, porra Caralho Eu tenho uma mansão pra comprar No Audi E eu preciso da ajuda de vocês Isso é ser, tipo Uma pessoa normal A mulher tá agindo como uma pessoa normal E é isso, vídeo E aí, tipo Pra quem não conhece O Luminante 2 Que é o jogo que ele tá jogando Essa mina se machuca Ela fica hospitalizada E você nunca mais é ela Praticamente Você pode voltar pra cidade E falar com ela Mas é só isso que acontece E aí, mano Meu Twitter é isso, né Tipo Zangado simplesmente Despirocado com o NPC Porque ela recusou a ajuda dele E foi isso Novamente Faça exercício mental Se o cara fosse homem Teria algum problema disso aqui? Você acha que o Zangado Estaria falando essas coisas? Não Não estaria E aí eu Como sempre eu falei aqui Eu sou debochado Aí eu falei, né Tipo Normalmente esse tipo de pessoa Que tá mais nessa área Nessa zona De criticar Os games da atualidade Eles gostam de falar Esse tipo de coisa De Ah, não sei o que lá Mimimi E eu ridicularizei Porque, mano Tão chorando por nada Por um não, velho Não, não, não Não, não Ele entendeu, cara Ele entendeu Ainda aqui De falar sobre Política em game, né Ele parece Parece ser um maluco Gente boa O Tuesday Ele parece ser um maluco Gente boa Parece ser um cara Bem esclarecido Gente boa Caralho Não parece que Vocês estão muito Raivosos, cara Caralho Meu Deus do céu Eu tenho medo de vocês Insuportável Ele já falou mal de mim Não tem problema Falar mal de mim Não, o problema É que vocês não conseguem Aceitar ninguém Que seja razoável Hoje em dia Tipo assim Eu não vejo problema Num cara ser esquerdista E vagabundo E vacilão Eu só vejo problema Nele defender Os esquerdistas Que a gente tem Aqui no Brasil Hoje Isso eu vejo Um problema Porque as vezes O cara é um esquerdista Que ele não Só acha que as coisas São injustas E que as pessoas Merecem um Atendimento De qualidade No SUS Né Só isso As vezes SUS salva vidas É, então Tipo assim Agora o cara Não pode ser esquerdista E vir defender Um monte de merda Caralho Agenda LGBT Do meu cacete É, abor de criança De até oito meses Porra, a criança Pode trocar de sexo Com oito anos Mas o moleque Não pode ser preso Com dezessete Essas babaquices Que é foda Defender o Lula Não teve prova Não, Lava Jato Aí é foda Aí tu fala assim Não, o cara Ou é filha da puta Ou é maluco Né Ou é filha da puta Ou é maluco Ele defende tudo isso Não acredito não Acredito que o Teaser É pro mercado Pro mercado Contra a linguagem neutra Contra o Porto Contra o Lula Ele tem cara de Ciro Gomes Ciro Games Ele tem cara de maconheiro Ó, Tiz Ele precisa ser frango Cara de maconheiro Tu tem Mas eu não vejo Nenhum problema nisso não Em fumar maconha Desde que você plante Tua maconha Minha Outro Salva